É, esse aqui é o meu canal, faz uns 4 anos que eu gravo vídeos, tem muitos acontecimentos aqui ó, então se vocês puderem me dar uma força, compartilhar meu vídeo, mandar pra família de vocês, tem vários vídeos aqui ó, de todo esse tempo que eu tô gravando, tem hora que eu penso em desistir, devido a tantas coisas que vem acontecendo na minha vida, muita gente me conhece, muita gente me critica, mas muita gente me abençoa, me ajuda, meu pai e o Johnny acabou de ir embora, agora já é quase meia noite, isso aqui que me desanima, dá uma olhada, oh meu Deus do céu, esse cara não me deixa em paz, que é um agiota que eu peguei um dinheiro, mas hoje eu vou resolver isso. Eu falei pra você esperar até meia noite, falei pra você esperar até meia noite meu, agora é... Então tá faltando uma parte, eu tô esperando o Brizola trazer pra mim o dinheiro pra me poder pagar o C, mano. Então, mas você tem que esperar, eu te ligo, eu sei que você tá, pra nós resolver isso aí, acabar de uma vez por todas isso, cara. Já, ele já tá de noite já, rapaz, tem que ficar esperando não, quero meu dinheiro. Eu vou atrás do... Eu vou ir atrás de você pra buscar, então. Não, aqui você não vem não, cara, eu vou atrás do Brizola agora. Tá atrás do Brizola? Então você vai atrás do Brizola e arruma esse dinheiro, que eu tô indo pra aí. Não, mas calma aí, eu vou ter, pelo menos uma parte eu já tenho, você não quer pegar uma parte já do dinheiro, pelo menos, cara? Não, eu quero tudo, 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 combinado, né, hoje, tudo. Mas se eu não conseguir esse dinheiro hoje, o que você vai fazer? Ué, pau no gato, filho, não falei pra você, que é pau no gato, você estuda. Ué, mano, não é assim não. Já falei já. Calma, rapaz. É pau no gato. Respira. Vira, já falei, é patrão já, ué, eu quero dinheiro, rapaz. Não, eu daqui a pouco, eu vou atrás do Brizola, eu vou ligar pra você, mano, pra gente resolver isso aí. Não, quero que eu vá atrás também, você tem meia hora. E não adianta você vir aqui em casa, que eu não tô, nem na oficina, não tô na oficina. Não adianta você nem vir. Tem meia hora, tá? Tá assim, eu tô vendo? Tô indo aí. Vou te pegar aí. Você acha que eu não sei onde você tá? Não, daqui a pouco eu ligo. Você tá te seguindo já, rapaz. Não, daqui a pouco eu te ligo, daqui a pouco eu te ligo. Não, me liga, caralho, porque eu tô indo atrás de você. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, vou apagar as luzes aqui e vou sair louco na braqueada, porque até agora o Brizola não me respondeu e eu preciso da parte do dinheiro que ele falou que ia me arrumar, cara. Meu pai arrumou um pouco do dinheiro, agora falta a parte do Brizola, mano. Meu Deus do céu, eu tive que sair vazado de lá, que aquele cara, ele ia acabar indo lá dando trabalho pra mim. Acabei de conseguir falar com o Brizola, eu combinei de encontrar ele no local ali, que eu tô indo agora. Peguei o carro da minha mãe pra eu poder fazer isso, porque o meu carro tá estragado, tem que trocar a bateria e eu tô sem dinheiro pra trocar a bateria. Nossa, velho, não vejo a hora de me libertar desse cara, esse cara tá trazendo um atraso na minha vida que vocês não têm ideia. É igual eu falei no começo do vídeo, volta os vídeos anteriores, quem aí tá chegando agora, pra vocês entenderem e se vir de lição pra vocês também, tá? Porque isso é uma lição, porque esse cara, o que ele tá fazendo, meu, não se faz nem com o cachorro, nem com o cachorro. Mas tá bom, eu resolvi pegar o dinheiro com esse cara, a escolha foi minha. E eu tenho que cumprir com a minha palavra, né? E tô chegando ali, tomara que o Brizola cumpra o combinado dele, eu tô com uma parte do dinheiro aqui no bolso, 5 mil reais pra entregar pra esse agiota vagabundo. Pô, para aí, mano. Nossa, o cara tá me seguindo, velho. Caramba. Nossa, mano do céu. O cara me achou, irmão. Putz, que pariu, velho. O que que eu faço agora, mano? O que que eu faço agora? Caraca, velho. Ô, meu Deus. Tenha piedade de mim, esse cara vai fazer maldade pra mim, eu não tô com tudo o dinheiro aqui. Nossa, mano. Calma aí, mano, eu tô esperando o cara, velho. Calma aí, mano, calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Eu falei pra você que eu levou o dinheiro depois, mano. Eu tenho uma parte do dinheiro aqui, calma aí, mano. Calma aí, calma. Por quê? Calma, calma. Eu tô esperando o Brizola, ele tá vindo trazer o dinheiro pra mim, mano. Falei pra você que ia pra alugar todo mundo, rapaz. Mas você veio atrás de mim por quê, mano? Você veio me seguindo? Lógico. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Pera aí. Eu tô fazendo a sua oficina lá, rapaz. Ô, irmão, você não precisa disso não, mano. Ô, pelo amor de Deus, cara. Pera aí que eu vou ligar pro Brizola. Então liga, se vira. Vai, quero dinheiro. Vai. Liga pra ele aí. Já falei, eu já vou alugar todo mundo, filho. Ô, mano, você tá muito estressado, mano. Eu já tenho que ligar. Pera aí, rapaz, 10 mil. Ué, você tava de brincadeira? Ô, meu, mas você tem que deixar eu expirar pra me pegar o dinheiro, mano. Liga aí pra ele. Você vira? Vai. Cadê o dinheiro que você tem? Tá aqui já. Vamos esperar ele. Vai. Quero dinheiro. Calma aí, irmão. Calma aí que você tá me deixando nervoso. Não, nervoso caralho. Tem 5 mil reais aí, mano. Conta aí pra você ver. Eu vou ligar pro Brizola aqui, mano. Ele não falou que ia arrumar o dinheiro, você não lembra? Ele conversou com você, mano. Não precisava você fazer isso comigo. Nossa, mano do céu. Quanto tem aí? 4 e 800. Não, tem 5 mil, mano. Não, 4 e 800. Deve ter maior nota perdida aí. Vai. Não, mano, tá aí, velho. Conta direito. Eu queria de novo. Cara, eu tinha grudado aqui, ó. Tô falando pra você, eu contei, mano. Isso aí deu maior trabalho pra me arrumar esse dinheiro aí. Então vai, liga o Brizola aí, rapaz. Ele não tá atendendo, mano. Tá certo, tá certo. Se vira. Vai. Vai no dinheiro, ó. Ele não tá atendendo, velho. Se vira. Ele não tá atendendo, mano. Se vira. Se vira. Ele não tá atendendo, mano. Se vira. Se vira, filho. Vai. Pelo amor de Deus. Você quer que eu faça alguma coisa? Não, não precisa não, mano. Vai, mano. Para com isso, mano. Para com a chave do carro. Por quê, mano? Esse carro não é meu, é da minha mãe, mano. Esse carro é da minha mãe, mano. Vai, vai. Vem, vem, vem. Cadê a chave do carro. Para, mano. Para com isso. Caralho, é carro novo, rapaz. É novo, mas não é meu, mano. Tô vendo. Tô vendo. Você já tem 5 mil reais. Você vai querer levar o carro, mano. Lógico. Ué, quero meus 10. Tá achando bem. O Brizola vai trazer, mano. Vai trazer o caralho. Até agora não chegou aqui. Pai, cadê a chave do carro? Não, mano. Não tá aí, não, mano. Pô, velho. Pelo amor de Deus, velho. Esse carro é da minha mãe, mano. Pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não, mano. Esse carro é da minha mãe, mano. Tem as coisas dela ali, velho. Não, foda-se. Não precisa fazer isso comigo, mano. Mano, eu não vou nem correr porque eu quero resolver isso aí, irmão. Você é daqui. Para com isso, mano. Você é daqui, rapaz. Pelo amor de Deus, esse carro é da minha mãe. Hã? Você vai entrar aqui dentro. Pra quê? Sai. Vai, Lógico. Pra quê, mano? Para com isso, mano. Vai entrar aqui dentro, que eu vou levar o C daqui. Pra quê, mano? Pra quê? Que eu vou dar um sumiço no C, rapaz. Pô, louco, mano. Eu vou pagar o C, mano. O Brizola vai vir aí. O Brizola vai vir aí, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Não adianta chorar, não. Pô, mano. Minha família... Deu prazo pra você. Minha família tá tudo esperando, e eu, velho. Eu não sei. Tá esperando mesmo. Eu vou vazar daqui, irmão. Eu vou vazar daqui, velho. Vai? Você vai? Não, mano. Não faz nada comigo, não, mano. O que você vai fazer comigo? O que você vai fazer comigo? Irmão, deixa eu falar pra você. Tem alguém aí de boa? Ô, mano, esse cara, velho. Vou pegar minha moto aqui. Ô, mano, deixa eu ir embora, mano. Deixa eu pegar minha moto aqui, que eu vou pegar o carro aqui do vacilão aqui. Vacilão não, mano. Eu tô querendo te pagar, irmão. Eu vou só 5 mil. Eu dei o prazo pra 10, que era tudo hoje, velho. Para com isso, velho. Ô, você tá... Fica quieto, deixa eu parar aqui. Ó, vem aqui buscar a moto aqui. Esse cara é foda. Eu vou levar o carro, vou dar um sumiço nele e ir no carro. Por que sumiço em mim, mano? Tá ficando louco, mano? Tem que pegar aqui, ó. Tá ligado aquele hospital abandonado aqui, que nós escondimos os bagulhos aqui? Ô, mano, faz comigo não. Eu vou fazer assombração aqui e tal. Ô, mano, faz comigo não. O bagulho, então, vem aqui pegar aqui. Faz comigo não, mano. Só vim aqui. Ô, mano, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. O cara vai estar escondido no canto ali, ó. Deixa eu ir embora, mano. Não vai embora não. Vai, entra aí dentro. Eu já tô aqui, mano. Entra aí dentro aí. Vai. Beleza? Ô, mano, faz comigo não, velho. O que você vai fazer comigo, mano? Ô, o que você vai fazer comigo, cara? Deixa eu ir embora, mano. Eu te dei cinco mil reais. O Brizola tá vindo aí, mano. Você vai fazer as coisas por cima dele, mano? Ô, louco, mano. Não é certo isso aí que você tá fazendo não, mano. Não é certo, não é certo. Não é certo você ir embora lá pra pagar, rapaz. Eu vou te pagar. Ela pegou cinco mil real, mano. Esse carro aqui vale quinze, vinte mil real. Você vai levar o carro da minha mãe, mano. Eu vou meter fogo ainda. Ô, mano, é o único carro que ela tem pra trabalhar, irmão. O mano tá vindo buscar a minha moto? Ô, mano, eu não vou nem reagir, mano. Porque eu não quero fazer maldade pra você, não, velho. Você vai deixar a moto aí, os caras vão roubar a sua moto. Não vai não. A chave tá molcada ali, ó. Ô, velho, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não faz isso comigo não, mano. Não, você tá de brincadeira. Onde você vai levar eu, irmão? Vou meter fogo, não sei lá embaixo. Ô, mano, não faz isso não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Para com isso. O carro tem segredo? Não sei. Não sabe. Você tava andando com ele? Não sei se tem segredo não, mano. Você tava andando com ele? Não sei se tem segredo não. Ué, como não? Não sei, não sei. Você não vai levar o carro da minha mãe? Você tá de brincadeira, rapaz? Ô, mano, pelo amor de Deus, velho. Não vai te chorar não, rapaz. Você não é homem, não. Não vai te chorar não.